Ele já morreu! Geraldo, ele já morreu! Você tem que se doar, né? O seu rap doer vai morrer, vai matar! Vai matar, vai morrer! O seu rap doer, você tem que se doar! Vai matar, vai morrer! Vai morrer, vai matar! O seu rap doer vai morrer, vai morrer! O seu rap doer vai morrer, vai morrer! Rima de 3, 2, 1, rima! Não tem que rima mais alto do que essa caixa Mas um caixa, o corpo da J, nós encaixa O problema também, que é o X da questão Porque o menor joga na vorte e também no terrão Logo menos, vai tá jogando na labroponeira O moleque que conseguiu passar na peneira Por causa da condição financeira ou não O menor fez acontecer em qualquer situação Então eu jogo o jogo E faço o circo pegar fogo Você não entendeu? Então vou te tirar pra bobo Opa louco, que você rima pouco Nós tá na zona leste E aqui louco é pouco Nós é... Além da loucura Estilo DK Vou te mostrar o que essa é minha cultura Eu não deixava Eu, eu não deixava Eu, eu não deixava Eu, eu não deixava Eu, eu não deixava Rima de 3, 2, 1, rima! Você não me atacou Contou uma história De alguém que conseguiu Concluiu sua vitória O menor tá em Itaquara Ou tá no campão Eu não vejo sua cara em nenhuma situação E quando eu vejo aqui Você até quer vir roncar Você quer vir falar pra mim Até as fitas do DK O DK, ele é monstro Dele eu respeito o corre Ele faz favela vive Mas hoje o Matheus que morre É, você sabe Melhor você tentar Você fala várias fitas Mas não vem pra enfrentar Quando você vai rimar A sua rima é o cúmulo A história do Matheus Não a do Vinícius Júnior Que conquistou o mundo Mas quanto foi reprovado É só o que é lembrado O que tá sendo aclamado É melhor você lembrar O que nos passou na peneira Porque o sonho dos menores Também não é brincadeira Vamos que vamos caralho Barulho quem gostou Das imagens de Matheus Deus, 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 Deus Barulho quem gostou Das imagens de AJ AJ, Mazela e tudo que vai Só não volta a chover Por favor, mano Fica aí, suave São Pedro, mano Você é meu xará, parceiro Você é meu xará Vamos arrumar uma bombololô aí, parceiro Vem gerar o caminho pra cima Caralho Vem, 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 Vai vindo Travis Scott e o trip do Kenny West, ô diga zona, zona, zona Vai vindo Travis Scott e o trip do Kenny West, ô diga zona, zona, zona Viver no oh, 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 mata ele caras, e celeste caras, e celeste caras Oh, 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 imagina Eu não fui o menor que tentou a peneira, eu fui o cu com 10 anos, tudo sem sua família inteira Não levei a vida na brincadeira, aprendi que a vida é louca e ela quebra na rasteira Então eu não me contentei com pouco, nem quis tirar um dos outros Eu sei que o mundo é louco, eu mesmo passei sufoco, mas fui sujeito homem pra eu poder levantar Então você não é uma barreira, se vier vou derrubar Eu não tava lá na peneira, já era mano, mas hoje eu tô em Itaquera E eu não tô lá dentro do campão, mas hoje eu faço gol com o flow E faço a rapaziada levantar a mão Você é um chão, você sabe qual que é Você é o Roger Guedes, por dinheiro mete o pé Eu sou o Roger Guedes, esse é meu momento Seu Romero abandonou Coríntia, tá aí faz tempo Mas o menor tá na labongoneira Ou tá jogando na seleção brasileira Os menor da minha quebrada não passou, foi na peneira Porque o campo de bar era do lado da piqueira Você não tem que entender o que você tá mostrando Menor era monstro quando ele tava jogando Mas você não entendeu porque você tá chapando Teve que escolher a carreira com a barriga roucando Eu te mostro porque isso daqui é o meu serviço Na história do Vinícius Júnior é do Ingalocantê Que ganhou a Champions, mas antes não tinha o que comer Terceiro! 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 São Pedro não viu tio, moleque é brother tio Vamos que vamos Quem quer bater na boba e do quê? Terceiro Rádio na casa Tá porra Tchau! 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 Tchau O campo do lado da piqueira, isso daí é resumido na minha infância inteira Eu vi o menor que traficava, ali tá jogando, pra ele melhorar e sua família sustentando Mas ele não conseguiu, pois ele tinha um 38, ele tava lá no plantão, não atrás de biscoito E desceu uma viatura pronta pra matar, se cê pegou a sua carga, você vai pagar Se pegou a carga, então assuma, porque hoje eu tô diabrado igual a Kuma Menor foi pra peneira, mas infelizmente troubou os polícia, na madrugada acabou virando uma Então, o governo fala que nós influencia, é ideologia, eles falam que é apologia Eu falo que o sistema quer me forjar, mal eles sabem que eu sou que tira os menores de lá Então você não é, quantas palestras cê já deu na fundação, quantas batalhas na favela você deu sua opinião Quantos pegam o microfone e tirou o oitão da mão? Fiz o menor volta pra escola, tava na biqueira, fiz ele largar a sacola Não foi pra ver bem, mas já era Olha a palestra, o livro que eu tô dando em Itaquera É palestra, vai sentar em Itaquera, aqui nós só tem orquestra Palestra é do Palmeiras, então você vai pra lá Ô forco do caralho, hoje eu vou te depender Hoje eu vou te depender Eu não sou urubu, eu sou gavião Águia anda com água então não dá sua opinião Você é o Zé Bobinho, ô bomba do caralho Eu vim e matei seu ninho Porque nada adianta, tô pregando a voz Porque eu sou o bomba branca Você nem entendeu essa tragédia Água não se mistura com óleo Nem eu que se comédia Por isso que é água, só água com água Por isso que óleo, não se mistura com água Pise, vamos lá Barulho quem gostou da cima de AJ Barulho quem gostou da cima de Matei AJ para o grande final, muito barulho para o Matei